Não me leve a mal Então, peça a mamãe de coração Vou pedir pra chegar Chegue mamãe, chegue mamãe Chegue mamãe, chegue mamãe Chegue mamãe, chegue mamãe Chegue mamãe, chegue mamãe Vou pedir pra quebrar Quebra aí! Que quebre mamãe, quebre mamãe Quebre mamãe, quebre mamãe Quebre mamãe, quebre mamãe, quebre mamãe Vou pedir pra sambar Olha aqui, sambi mamãe, oi sambi mamãe Sambi mamãe, oi sambi mamãe Sambi mamãe, sambi mamãe, sambi mamãe Tá tão gostoso, eu quero mais um pouco Então vou começar tudo de novo Chegue mamãe, chegue mamãe Chegue mamãe, chegue mamãe Chegue mamãe, chegue mamãe, chegue mamãe Cadê? Chegue mamãe Eu sou o Brasil, eu sou o Paulo Baiano O camisador mais doce doce do Brasil Não me leve a mal, eu sou o pitão Eu peço a do mãe de coração Não me leve a mal, eu sou o pitão Eu peço a mamãe de coração O pit pra chegar Vem, mãe, vem, vem, vem Olha aqui, chegue mamãe, oi chegue mamãe Chegue mamãe, oi chegue mamãe Chegue mamãe, chegue mamãe, chegue mamãe Chegue mamãe, chegue mamãe O pit pra quebrar O quebre mamãe, oi quebre mamãe O quebre mamãe, oi quebre mamãe Quebre mamãe, quebre mamãe Quebre mamãe, quebre mamãe Vou pedir pra sambar Olha aqui, samba e mamãe O quebre mamãe, oi quebre mamãe O quebre mamãe, oi quebre mamãe Olha que samba e mamãe Samba e mamãe Vou pedir pra parar